Vamos aos 3 minutos à Rádio Popular? Alô! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje, mais uma vez, venho-vos falar de um smartwatch. Como já perceberam, tudo o que faço a parte do mundo destes aparelhos móveis é a minha especialidade. Mas antes disso, não se esqueçam de subscrever o canal e deixarem o vosso like. Projetado para te ajudar a monitorizar a tua saúde e ficar sempre conectado às tuas notificações, mesmo quando estivés em movimento, o Xiaomi Watch S1 Active GL é o modelo de smartwatch que te trago hoje. Com uma tela de alta definição e recursos avançados, este relógio é uma ótima opção para quem pretende ter um estilo de vida mais ativo e mais saudável. Leve, confortável e com cores vibrantes, o Xiaomi S1 Active GL é a escolha ideal para estilos elegantes, mas também desportivos. Este relógio tem um ecrã AMOLED de 1,43 polegadas, luminosidade 450 nits, suporta Always On Display, ou seja, o mostrador pode estar sempre ligado, mas acaba por te gastar sempre mais um bocadinho de bateria. Pesa apenas 36,3 gramas, é resistente à água, um ponto muito positivo, e tem um microfone com coluna incorporada para poderes fazer chamadas Bluetooth. Este modelo de smartwatch da Xiaomi suporta 19 modos de desporto profissionais, como por exemplo, o basquetebol ou até mesmo o golfe. Além destes 19 profissionais, suporta também à volta de 100 modos de fitness. Estes modos de desporto monitorizam o batimento cardíaco, calorias queimadas, ritmo médio, entre outros. E perguntas tu, pergunta lá. Mas que modos fitness posso encontrar neste smartwatch? E que modos fitness posso encontrar neste smartwatch? Obrigada, Saúl. Podes encontrar ciclismo indoor e outdoor, salto à corda, natação, triátilo, passadeira, caminhada, yoga, remo e muito mais. Bem, com tantos modos de desporto e tanta coisa que podes fazer com o Xiaomi Watch S1 Active GL, provavelmente deves-te estar a pensar qual a autonomia deste relógio. Este equipamento tem uma bateria de 470 mil amperes, ou seja, dura até 12 dias no modo normal e ao pô-lo a carregar, vai demorar cerca de 2 horas e meia a atingir a carga total. Caso andes com ele, sempre em modo poupança, pode durar até 24 dias. Ou então, se fores daquele tipo de pessoas que anda sempre com o GPS ativo, a bateria vai durar cerca de 30 horas. Por falar em GPS, este smartwatch tem ainda um sistema de GPS de banda dupla. Para além das características normais que eu já falei, como a leitura dos batimentos cardíacos, os passos, as calorias queimadas, o oxigênio no sangue, entre outras, a verdadeira revolução neste smartwatch é a monitorização do sono. Esta funcionalidade foi atualizada pela Xiaomi e é agora 35% mais precisa. Mas monitoriza o sono em geral, não é só o noturno. As cestas esperádicas durante o dia também são monitorizadas, entre 20 minutos a 3 horas. Esta monitorização inclui informações como o tempo de sono, média de batimentos por minuto, fazes de sono e oxigênio no sangue. E onde é que podes ver todos os teus dados? Na App Me Fitness, onde tens tudo detalhado sem perderes pitada. O Xiaomi S1 Active GL tem ainda acelerómetro, giroscópio, sensor de luz ambiente e ainda te permite efetuares pagamentos com o NFC, contactless. É compatível com o assistente de voz Alexa e quer tenhas um Android 6.0 ou superior, ou então iOS 10 ou superior, este smartwatch dá para tudo. Ih, já passa dos 3 minutos. Até ao próximo vídeo. Ah, não se esqueçam só de deixar o vosso like e subscrever o canal. Tchau.